Música Ferreirinha pode voltar a ser uma das novidades do São Paulo para o jogo dessa quarta-feira contra o Vasco no estádio Brinco de Ouro em Campinas pela 30ª rodada do Brasileirão recuperado de uma lesão no tendão do quadríplice da perna esquerda Ferreirinha tem boas chances de ser relacionado para a partida ainda que fique como opção no banco de reservas pelo fato de não disputar uma partida oficial há bastante tempo restando 9 rodadas para o fim do Brasileirão Ferreirinha terá que retomar o condicionamento físico rapidamente se quiser recuperar o status que tinha antes da lesão época em que figurava como um dos titulares do técnico Zubildia Ferreirinha é o quarto jogador com mais participações em gols de São Paulo na atual temporada com 10 mesmo parado há dois meses o atacante só fica atrás de Caleri com 19, Lucas com 18 e Luciano com 16 sem Ferreirinha Zubildia passou a usar Lucas William Gomes aberto pela esquerda o primeiro entretanto prefere atuar pelo meio com liberdade para circular no meio ofensivo e teve que lidar com a queda de desempenho recente o retorno do atacante e se recuperar da lesão pode ser importante para que ele volte a ter atuações decisivas como o que se acostumou quando jogava na posição que mais gosta Fato é, com ou sem Ferreirinha, o São Paulo precisa reagir no Brasileirão buscando a classificação direta à fase de grupos da Libertadores o São Paulo tem que voltar a pontuar para não se complicar na briga por uma vaga no torneio continental O Alenco de São Paulo concluiu nesta terça-feira no Estrela Barra Funda a preparação para encarar o Vasco da Gama nesta quarta-feira no estádio Brinco de Ouro na retomada do Brasileirão após a data FIFA O dia começou com exercícios de aquecimento e mobilidade orientados pela preparação física depois de olho no jogo em Campinas o técnico Zubildia dividiu os jogadores em duas equipes deu os jogadores cada para um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com ajustes táticos na sequência houve um complemento de finalizações frontais e encerrou os preparativos de São Paulo que desde a última semana trabalhou com o confronto com os cariocas no radar Uma provável escalação pode ter Rafael, Rafinha, Sabino, Alain Franco, Hélito, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Rato e Caleri Com 47 pontos em 29 rodadas o São Paulo ocupa a quinta colocação no Brasileirão Em entrevista à ESPN Omeia Galopo falou sobre seu futuro no São Paulo alvo de diversas sondagens do futebol internacional nos últimos meses O argentino deixou claro que sua ideia é ficar no tricolor com quem tem contrato até o meio de 2027 No entanto, ele deixou claro que não fecha as portas para nenhuma oferta ressaltando que vai analisar o que chegar para tomar a melhor decisão tanto para ele quanto para o São Paulo Acho que eu como jogador tenho que escutar todas as ofertas Ainda não aconteceu nada de oficial Estamos focados nos últimos nove jogos do Brasileirão A diretoria sempre mostrou que estava contente comigo com a minha maneira de treinar de acompanhar o time quando não jogava É conversa para deixar para frente Obviamente, minha ideia é ficar no São Paulo O que vier de oferta eu vou analisar para tomar a melhor decisão para mim e para o São Paulo Galopo também confirmou que recebeu contatos do Boca Juniors da Argentina na época da Copa América e apontou que priorizou o fico no São Paulo O atleta se mostrou feliz com o interesse de uma grande equipe da América do Sul mas assegurou que sempre manifestou a vontade de ficar no tricolor São dois anos de São Paulo Me sinto identificado com o clube, com o país Estou adaptado aqui Teve ofertas do Boca Juniors, outras daqui e de fora Mas sempre priorizei o São Paulo Chegou a oferta como todo profissional Tem que ouvir e os clubes tem para falar Trabalhamos para isso E sempre bonito que um clube olhe seu desempenho Mas não passou disso Sempre manifestei a vontade de ficar no São Paulo Infelizmente a temporada não tem sido da forma como eu queria Que eu pensava, mas estou feliz no clube Finalizou!